Muito bem, telespectadores da Docton TV, estamos aqui às margens da BR-116, no bairro Zacarias, onde, de fundo, existe um pequeno centro comercial. Ali existem empresas do setor automobilístico, como mecânica, acessórios, insufilmes, entre outros. Nesta semana, nós fomos solicitados para comparecer aqui nessa localidade por conta desse cenário que vocês estão vendo agora. Essa grande concentração de lama que tem, segundo os estabelecimentos comerciais, tem impactado diretamente o ganha-pão deles. Eles afirmaram que, devido a essa concentração de lama, os clientes estão deixando de comparecer aos estabelecimentos. Essa lama tem invadido as dependências do comércio e prejudicando ainda mais a situação desses comerciantes que dependem desses trabalhos para poder levar o pão para casa. Nesse momento, chove muito aqui no bairro Zacarias, inclusive, eu tive que sair correndo aqui da live para pegar um guarda-chuva para me proteger da chuva. E isso agrava mais a situação aqui desses comerciantes que dependem de facilidade de acesso ali naquele pequeno centro comercial. Pois é, a prefeitura, ela mandou alguns operários aqui, alguns colaboradores do setor para realizar algumas obras paliativas para dar mais sossego para esses comerciantes. Inclusive, eu vou pedir para o Edson mostrar, depois que esse caminhão passar. Agora, próximo àquele portão vermelho, a prefeitura realizou um tipo de escoamento para que essa água possa seguir o fluxo com sentido ao rio que fica ali nas imediações da Avenida Dário Grossi. Mas, nesses trabalhos, a rede de encanamento de água desses estabelecimentos acabaram sendo afetadas. Inclusive, no dia da gravação, no dia que a equipe da Docton TV compareceu aqui ao local, existiam alguns funcionários da Copasa trabalhando ali no local para realizar a manutenção desses canos que foram estourados de maneira involuntária pelos colaboradores da prefeitura. Pois bem, saindo daqui, imediatamente nós entramos em contato com a assessoria de comunicação da prefeitura de Caratinga para que ela se posicionasse sobre o fato, sobre essa situação e trazendo aí solução para esses comerciantes. Por meio de uma nota, a prefeitura de Caratinga disse que a Defesa Civil e a Secretaria de Obras e Meio Ambiente eles têm visitado diversos bairros aqui de Caratinga, como Santa Zita, o bairro Santo Antônio, o centro de Caratinga, o bairro Esplanada, para resolver essas situações que têm agravado alguns moradores da cidade quando Caratinga é castigado com esses temporais. Então, ela não se ausentou aqui do bairro Zacarias, ela mencionou que alguns trabalhos paliativos estão sendo realizados não só aqui no bairro Zacarias, mas como toda a cidade. A prefeitura pede a colaboração e a compreensão de todos os moradores mediante a todos esses problemas que são visíveis aqui dentro da cidade. Os moradores, aliás, os comerciantes disseram que nessa localidade aqui existem duas bocas de lobo, uma exatamente na imediação ali daquele poste e uma exatamente onde está aquela estaca, aquela pequena estaca de madeira. E isso tem agravado também a concentração de barro, a concentração de lama e a concentração de outros dejetos que, por ter o entupimento dessa rede pluvial, acaba o lixo ficando concentrado aqui nas imediações do bairro Zacarias. A prefeitura também se pronunciou sobre esse fato, dizendo que, vou pedir para o Edson mostrar ali, dizendo que, em relação às bocas de lobo, a previsão é que a equipe de Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos realiza o desentupimento dessas duas bocas de lobo na próxima semana. Segundo ela, vai vir um caminhão caratinga, será contemplada com um caminhão especial para realizar o desentupimento dessas redes. Então está aí o recado, pessoal, aqui do bairro Zacarias. A prefeitura está trabalhando para tentar solucionar todos os problemas, não só aqui no bairro, como em toda a cidade. Docton TV com você, a qualquer hora e em qualquer lugar.